Deixa eu ver aqui. Eu não troco meu ranchinho, barradinho de cipó, pra uma casa na cidade, nem que seja um bangaló. Eu moro naquela serra, sem vizinho eu vivo só, só me alegra quando pia lá pra aquele estafundó. É o Iambu, o Chitã e o Chororó. É o Iambu, o Chitã e o Chororó. É o Iambu, o Chitã e o Chororó.